Qualidade e confiança são itens de série aqui na Localiza Seminovos e ó, detalhe, aqui todos os carros podem confiar na quilometragem porque são originais. Tem pra você Duster, Dynamic 2.0 automática 2015, completa a partir de R$ 61.990. Tem também Gol, esse aqui é 1.0 City 2015, esse carro completo com freios ABS e airbag a partir de R$ 29.990 ou pequena entrada e mensais de R$ 699. E Sandero, já está na promoção esse carro, viu, 1.0, Expression 2014, completo com ABS e airbag a partir de R$ 29.990 ou pequena entrada e mensais de apenas R$ 699. Ao lado tem o Uno Vivace 1.0, esse é 4 Portas 2014, carro completo com ABS e airbag, entrada e mensais de R$ 699 ou a partir de R$ 26.990. Agora eu quero falar pra você deste Fiesta aqui, olha, meu cinegrafista está chegando, é um Fiesta maravilhoso, 2014 a partir de R$ 27.990 e esse carro está em promoção, completo com airbag e ABS a partir de R$ 27.990. Você pode ligar grátis, 0800 200 2000 ou então 21015350 na Localiza. Você encontra tudo isso e muito mais. Lembrando, o site do Pense Auto está recheado de novidade. Acesse já www.penseauto.com.br